Treta pesada em A Fazenda 16, a Luana jogou a cadeira e tudo, gente, passou dos limites. Vem comigo que você vai entender tudo o que aconteceu de forma resumida. Olha só, o Yuri e o Fernando encontraram uma lata de leite condensado atrás do filtro de beber água. A lata tava aberta, jogada, com colher e tudo. Alguém muito nojento fez isso. E aí o Yuri, nossa que nojeira, isso daqui é coisa de porco. E aí o Fernando já acusou, ele disse, ó, ou foi a Luana ou a Gisele, porque elas que estavam com latas de leite condensado. O Fernando diz isso porque teve o aniversário da Raquel e as meninas pegaram latas de leite condensado pra fazer um doce. E aí, segundo o Fernando, teriam sobrado duas latas de leite condensado e a Gisele e a Luana teriam ficado com elas. Só que aí, a Luana e a Gisele negam que tenham ficado. Porém, o Fernando diz que sim, que elas ficaram. A Luana ficou estressada com as acusações do Fernando e disse assim, meu, todo mundo esconde latas de leite condensado, não fui eu só que fiz isso não. E aí o Fernando, mas começou com você, você quem fez primeiro. E a Luana, não fui eu. E aí o Fernando começou a dar exemplos de que a Luana roubaria doces. Tanto é que ele fez um pudim e a Luana teria comido aquele pudim, não oferecido pra outras pessoas. E aí o Fernando, não foi você quem comeu o pudim? E a Luana, não fui eu, eu não comi o pudim, Fernando. E nisso o Fernando se estressou, foi você sim, você esconde latas de leite condensado, vai se te detorra. E nisso o Fernando falou palavrão, começou a elevar o nível enquanto a Luana tava de boa. Aí a Luana entrou, e aí ela começou a se estressar com o Fernando. E a Luana diz inclusive, enfia aquele pudim no teu, eu não peguei aquele pudim. E aí a Luana chega ao limite e diz, não fui eu quem comi o pudim, você vem falar que eu comi o pudim, baralho, não fui eu. E o Fernando também responde, vira um caos, e aí que ela joga a cadeira. Vamos ver essa cena juntos. Só com você. Eu não comecei. Prova que aceita. Então começou com as suas amigas, com o doutor Raquel. Prova, prova, caralho. Prova. Joga a cadeira em mim. 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 Vai cuspir em mim, Liana. Vai cuspir em mim, Liana. Vai cuspir em mim. Tu não falou pra Sasha não fazer, não fala da tua briga com Gisele. Por que a gente tá falando agora? Vai jogar a cadeira nos outros? Por que a gente tá falando agora? Agressiva. Eu sou agressiva mesmo. Ah, vai jogar as coisas. Eu sou mesmo, eu assumo. Todo mundo aqui dentro já escondeu coisa. Exceto algumas pessoas. Os dois grupos já esconderam. Os dois grupos xingam. Chora, faz seu drama. Agora vai lá e fala assim. Gente, ninguém esconde as coisas. Vamos ser legais. Três, quatro latas de condensado. Vamos lá, vamos lá. Licença. Dá licença que eu tô ocupado. Licença mesmo. Vai embora. Então esquentou o negócio, hein, meus amigos. Depois, a Luana foi se pronunciar pro grupinho. Dizendo que, na verdade, foi a Júlia quem escondeu a lata de leite condensado. Mas que não era pro pessoal do grupinho ser grosso com ela. E aí a Júlia depois foi lá e disse que não foi ela, que foi a Gisele. Então é uma jogando a culpa pra outra. Até que tem uma confusão da Gisele com o Sasha. Porque o Sasha foi reclamado ali também. O Sasha começou a dizer que aquilo era nojento, enfim. E aí a Gisele disse. Você grita com mulher e aponta o dedo na cara delas. Imagina o que não deve fazer lá fora. Ó, ó. E fazendo assim, gesto de surra, gente. Como se o Sasha batesse em mulher. E tudo isso porque o Sasha estava dizendo, além de ser nojento, que seria a Gisele quem teria escondido a lata de leite condensado. Mas não teria assumido. E aí a Gisele começa a falar. Você é machista. Esquerdo macho. E aí o Sasha continuou falando. Quem escondeu foi você, Gisele. Você não assumiu. E nisso a Gisele ficou gritando. Machista, machista. Enfim. Tudo pra ela é machista, né gente. Tanto é que a Flora e a Camila foram dar esculacho no Sasha depois. Dizendo. Ah, não foi certo você gritar com ela. E aí o Sasha. Mas quem que se excedeu mais? Quem que gritou mais? É certo ela gritar também? E elas ficam meio sem resposta. Porque evidentemente que não é certo a Gisele ficar gritando. Não é verdade? E olha só aí a prova. A Gisele há poucos dias abriu o armário. As câmeras pegaram. Ela pegou duas latas de leite condensado e colocou nas calças, pessoal. Além de tudo. Além de egoísta. É nojenta. Vai me dizendo a sua opinião. Voltarei com mais informações. Até uma próxima. E tchau.